E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, hoje é dia 23 de março de 2022, hoje é uma quarta-feira, agora são precisamente 10 horas e 22 minutos, temperatura 27 graus, céu limpo, vou mostrar para vocês aqui, sol, bem quente. Pessoal, estou aqui bem na divisa, Mojimirim, Mojiguaçu. Essa aqui é a Avenida Mojimirim, e aqui, nessa rotatória, é a divisa das duas cidades. Tem até uma placa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Está ali, bem-vindo a Mojiguaçu. Enfim, agora aqui estamos na minha cidade, na minha querida Mojiguaçu, Mojiguaçu, uma cidade daqui do interior de São Paulo, uma cidade bem movimentada, tem um trânsito bem pesado aqui, uma cidade bem gostosa, viu? Para quem não é daqui da região, Mojiguaçu fica na região metropolitana de Campinas. Aqui, como nossos vizinhos, nós temos Mojimirim, Itapira, Aguaí, Engenheiro Coelho, Conchal. É uma boa cidade aqui. É uma cidade líder da nossa região, Mojiguaçu. Aqui é conhecido como Baixa Mojiana. E Mojiguaçu é a cidade líder, porque é a cidade maior, né? Cidade mais bem industrializada, tem um bom comércio. Pessoal, quero deixar aqui o meu abraço para você, que é o meu inscrito, para você que sempre assiste os meus vídeos, e pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar os nossos vídeos. E você que, por acaso, está acessando pela primeira vez aqui o meu vídeo, queria convidar você a se inscrever no meu canal, a ativar o sininho, né? Para receber notificações de novos vídeos. Você é muito bem-vindo aqui e não paga nada, tá? É totalmente gratuito. Você é muito bem-vindo. O meu canal aqui é sobre cidades, viagens, automóveis. É um canal bem variado e eu tenho certeza que você vai encontrar aqui algum conteúdo que vai te alegrar, que você vai gostar, que vai te interessar. Então, seja bem-vindo, tá? E indica aí o meu canal aos seus amigos, familiares. Pessoal, hoje eu estou novamente aqui com o Corolla. Vocês já conhecem, né? De outros vídeos. Esse é o Toyota Corolla. Eu vou virar aqui à direita, atendendo aí a um inscrito meu que pediu para mim fazer um vídeo passando aqui pelo bairro do Jardim Itacolomi. Se eu não me engano, é Alisson o nome dele. Alisson, forte abraço e obrigado aí por assistir os meus vídeos, tá? Atendendo aí a tua solicitação. Passando aqui pelo bairro do Itacolomi. É um bairro bem tranquilo. Esse bairro aqui já é um bairro... Olha, eu não sei precisar a quantidade de anos que tem não, mas é um bairro já assim antigo daqui da cidade. Um bairro bom. Fica aqui na zona norte de Mojiguaçu. Olha aí, desculpa, zona sul de Mojiguaçu. Aqui é a zona sul, pessoal. Para quem é daqui da cidade e da região sabe, aqui nós estamos na margem esquerda do rio Mojiguaçu. E esse é o bairro do Itacolomi. Ruas bem tranquilas, né? Pessoal, se você quiser fazer algum comentário, deixar aí alguma crítica, alguma sugestão de vídeos, por favor, sinta-se à vontade. O canal aqui é nosso. Tá bom? Vou virar a esquerda aqui. Essa aqui agora é a rua Vera Cruz. Aqui no Itacolomi. Tem uma igreja aqui, eu vou ficar devendo o nome dela agora. Mas é uma igreja bastante... bastante antiga aqui da cidade. Aqui é a igreja. Logo aqui à frente tem o colégio. Por sinal, eu estudei nesse colégio. Fica bem aqui, ó. Nesse muro aqui, ó. É o colégio Padre Longino Vastbinder, o nome dele. E agora esse bairro aqui é o bairro Planalto Verde. Também é um bairro que tem já bastante tempo. Esse bairro aqui, ele é estritamente residencial. Não tem comércio nenhum nesse bairro. Não tem bar, não tem lanchonete, supermercado. É um bairro residencial. Pessoal, não esqueça aí de deixar o seu joinha, tá? O seu like. Fazendo isso, você nos incentiva a... continuar produzindo conteúdos pra vocês. E você que é de fora, que é de outro estado, até fora do Brasil, é uma oportunidade de conhecer a cidade, né? Mojiguassu é uma cidade... daqui do interior. Uma cidade... muito boa de se viver. Mojiguassu já foi... uma cidade conhecida como a capital cerâmica do Brasil. Tinha muitas fábricas de piso cerâmico. Mas, infelizmente... hoje não é mais. Hoje, aqui é o ramo de metalúrgica, de papel e celulose. E temos um comércio muito bom aqui na cidade. O comércio aqui de Mojiguassu realmente é bom. O pessoal da região toda vem fazer suas compras aqui. Porque nós temos dois shoppings. temos o Buriti Shopping e o Boulevard Hill Shopping. Então, o pessoal vem bastante aqui fazer compra. Pessoal, essa aqui é a Avenida Padre Jaime. Logo aqui à frente, nós temos o Pronto Socorro Municipal e o Hospital Municipal Doutor Itabajara Ramos. Aqui, do lado direito, aqui é um centro de especialidade médica. O pessoal da região toda vem se consultar aqui. E aqui, do lado direito, é o Pronto Socorro e junto é o Hospital Municipal. Foi referência aqui na região no tratamento da Covid-19. Muita gente veio tratar aqui. Esse hospital ficou especializado só no Covid, no auge da pandemia. Bom, pessoal, agora eu vou pegar aqui à direita, no sentido aqui, Shopping Boulevard. Vou sentir o centro da cidade agora. Vocês vêm comigo, tá? Vocês vêm de carona aqui comigo. Faça como o inscrito Alisson. Deixa aí o seu comentário, o seu pedido de vídeo. Com muito carinho eu vou atender vocês. Pessoal, aqui do lado, do meu lado esquerdo aqui, é o Boulevard Hill. Não vai dar pra me mostrar pra vocês agora? É melhor. Eu vou ver se eu consigo passar por ali pra vocês conseguir ter uma noção do tamanho. Aqui é um shopping e junto tem um supermercado bem grande da cidade, que é o supermercado Bilibon. Tem o Poupa Tempo, né? Que é do governo do estado, pra você fazer documentos. Então, vamos adentrar aqui ao Boulevard Hill. Vou só passar pelo estacionamento. Logo ali nos fundos é o supermercado Bilibon. Dá pra ver, né? Vou entrar aqui à esquerda. Vou dar uma passadinha aqui por dentro do estacionamento. Pra vocês conhecerem aqui o Boulevard Hill e o supermercado quando vocês quiserem vir passear. Tem uma boa praça de alimentação. Tem cinema. É bem gostoso de passear com a família aqui, viu? Aqui é o supermercado, né? Que é bem grande. E aqui é a entrada do Boulevard Hill. Tem ali o Cinemark, ó. Deixa eu dar pra vocês verem, né? Aqui é o Cinemark. Tem aqui o Madeiro, né? Pra quem gosta de um sanduíche de nome, por sinal, é muito gostoso, né? Tem aqui o Madeiro, tem o Burger King, McDonald's, enfim. Tem todas aquelas marcas famosas. Aqui é a entrada principal do Boulevard Hill. Então, pessoal, você que é da região, você que vai vir passear aqui em Mojeguaçu, não deixa de conhecer esses lugares. Você vai gostar muito. Aqui a gente tem a de Cico, né? Que é material de construção. Cego Fluxo. Sai um Fusquinha, ó. Coisa rara de se ver, né? Rodando pela cidade hoje, né? E esse tá trabalhando, ó. Tá com uma tubulação em cima. Esse é guerreiro, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso trajeto. Vamos sentir ao centro da cidade agora. Mostrar um pouquinho aqui o painel do Corolla pra vocês, ó. Carrão gostoso, viu? Carro bom, econômico. Esse prédio aqui, ó. Que vocês vão ver. Esse prédio à minha frente é um hotel que está desativado. Aí os vândalos aproveitam pra pichar, né? Bom, pessoal, eu já passei aqui por esse caminho no vídeo anterior aí. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês pela companhia, por me seguir, por me acompanhar, por deixar aí o seu like, a sua curtida. Meu, muito obrigado. E a gente se vê num próximo vídeo, tá? De breve vai ter vídeos novos aqui no canal. Eu espero vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. E obrigado pela companhia. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.